Boas pessoal, agora vou-vos falar dos Brave Plague que acabam de lançar a sua demo de estreia intitulada The Infected Cryptid. É uma banda dos Estados Unidos que acaba de topo de Death Metal e que contém membros de bandas conhecidas como os Abigail Williams, os Aborted ou os Silver Red Remains. Fica aqui esta banda Death Metal 9 de 2005, o Alive, Death Metal Brave Plague. Procuro, vale bastante a pena para quem gosta de Death Metal.